Uma história de sucesso. Aí, eles aí. E aí, pessoal? Tudo bem, Léo? Gosto muito de ver esse sorriso no rosto de vocês, essa felicidade. Então, essa é a hora da live que eu mais gosto, porque realmente, como eu tenho falado aqui, é a confirmação do nosso trabalho e a confirmação de que a gente está fazendo a coisa certa. Então, pessoal, para a gente não perder muito tempo, já estendeu um pouquinho, eu não quero segurar muito vocês. Conta aí um pouquinho da história de vocês, como que foi, se vocês estão no Brasil, estão nos Estados Unidos. Eu já sei disso tudo, mas eu preciso deixar as pessoas entenderem, se identificarem com o caso de vocês. Fala de quem é o aplicante, qual foi a formação, quanto tempo levou. Dá uma palavra aí para a galera, por favor. Tá ótimo. Boa noite, primeiro, Léo. Boa noite para todo mundo. Eu sou a Andresa, o André é meu esposo. Tudo bem? A gente está aplicando o visto aqui do Brasil. A gente está guardando aqui o EB2, né? EB2 NW. Isso. Aí o aplicante foi o André, que foi pela profissão dele, pelo tempo que ele tem de trabalho, toda essa formação também. E a jornada foi bem empolgante. Qual a tua área, André? Qual a tua área e tua formação específica para o pessoal identificar? Eu sou formado em técnico mecatrônico e em gestão comercial também. E a área que eu atuo hoje é em gestão. Eu sou gestor de empresa. Entenderam, né, pessoal? Que o EB2 NW não é só para quem tem mestrado, quem tem doutorado, quem é gênio, quem é... Não é, pessoal. Depende muito, muito mais da tua experiência de trabalho do que da sua própria formação. Vai lá, André. Desculpa. Imagina. Então, doutor, aí eu tive uma bagagem muito grande numa empresa onde que eu iniciei a carreira. Eu cheguei a ficar nessa empresa uns 16 anos e comecei como estagiário e ao longo dos anos, nesses 16 anos, eu me tornei o gerente-geral da empresa. Eu tive essa trajetória bastante boa lá, bem significativa. E nesse decorrer a gente chegou a fazer duas viagens para os Estados Unidos só para turistar mesmo. E a gente sentiu que realmente lá era um lugar que a gente gostaria de viver e a gente não tinha muito com quem tirar dúvidas e tal. E a gente acabou descobrindo pela Gabi, do Turista Orlando, né? E aí a gente entrou em contato, como a gente fez a consultoria, fez toda aquela primeira etapa e a gente viu que era possível. E acabou, graças a Deus, que dando certo e a gente foi aprovado em 11 meses. Legal, legal. Muito bom. E o caso de vocês confirma também uma tendência que a gente já tem visto, pessoal, você que é da área industrial, tá? A imigração está muito receptiva a técnicos da área industrial, pessoal que trabalha em fábrica mesmo, na indústria. Aproveite, a hora é agora. A gente tem visto muita gente aprovada e rápido, tá? E rápido. E aqui o Breno está falando e é verdade. Arrasou, de estagiário a gerente, que exemplo. E realmente, isso para o americano, mais do que qualquer formação acadêmica, eu me lembro de eu conversando com o André, isso lá na nossa consultoria, né, André? Eu falei, André, ele estava muito preocupado com a formação dele. Eu falei, André, não se preocupe, porque a tua trajetória profissional, de ascensão profissional, vai saltar os olhos do oficial, porque eles valorizam demais isso, pessoas que começaram lá no, vou usar um termo aqui na indústria, lá no chão da fábrica e galgaram posição de gerência, de liderança, tá bom? Então, pessoal, você que não tem uma formação acadêmica de alto grau, mas você tem uma experiência profissional grande, tá? Não perca tempo, a hora de você conquistar o teu sonho americano é agora. Então, André, Andresa, também só para não segurar muito vocês, eu sempre faço essa pergunta aqui, para quem está nessa hora, lá naquela fase que você estava lá, André, que a gente conversou, você estava cheio de dúvidas, cheio de incertezas e eu te motivei e disse que havia um plano, o que você aconselha essa pessoa que está lá, está esperando e acha que o sonho não é para ela, que ela não tem qualificação ou não tem grana para pagar, o que você aconselharia ela fazer agora assim que ela desligar aqui da live com a gente? Com certeza, fazer a consultoria logo de cara, porque nessa consultoria você consegue tirar todas as suas dúvidas, o pessoal da Leão Grupo é 10, você consegue realmente tudo que você tiver ali meio em dúvida, que estiver indeciso, não saber realmente que decisão tomar, tem que fazer essa consultoria que é muito importante, esse é literalmente o primeiro passo para você conseguir dar andamento nesse sonho que vocês estão tendo aí, que é no caso meu e da Adre também aqui que a gente conseguiu, esse foi o nosso primeiro passo, então fazer essa consultoria, não tem outro jeito. E outra coisa, só uma pergunta em relação à parte financeira, vocês eram milionários, tinham muita grana no banco, estavam com dinheiro sobrando, como é que foi a parte financeira? Não, aí foi tranquilo também, a gente conseguiu parcelar e aí a gente fez certinho, a gente foi pagando por mês e deu para fazer tranquilo, a gente se planejou para isso e foi embora, foi para frente. É que nem o doutor falou antes, a gente poupou em lugares que a nossa prioridade era morar aí, era querer esse vídeo, então a gente acabou poupando alguns gastos que a gente tinha para conseguir isso, então, gente, tudo é possível, dá certo, é só querer. E o que falta muito para nós brasileiros é ter o foco, a disciplina ali de você mirar em alguma coisa e exercitar ali o dia a dia daquele objetivo, né, gente? Às vezes a gente vê o brasileiro muito desfocado, ele quer, mas ele não toma aquelas atitudes diárias que vão levar ele para aquele caminho, ele acha que está tão distante que ele não pode dar aquele passinho diário, eu até publiquei um Reels agora, recente, que tem a ver muito com a minha trajetória, de que a excelência ela deve ser praticada diariamente, não só almejada, você não tem que ficar só, eu quero ser excelente, a excelência ela se dá em cada ato seu no teu dia a dia, então, isso tem muito a ver também com foco, disciplina, com você ter prioridade na sua vida, o que você quer da sua vida? É isso? Você quer isso para a sua família? Eles falaram aqui, o André e a Andressa falaram, não foi fácil para eles, não foi nem um pouco fácil, eles tiveram que tirar de gastos que eles consideraram supérfluos naquele momento em relação aos objetivos deles, né? Então, André, Andressa, deixa eu pular aqui para o Rodrigo, queria agradecer demais a contribuição de vocês, como eu sempre falo, nada aqui é roteirizado, nada aqui é publicidade, nada disso que a gente quer, e a gente sempre pede, né, para os aprovados, é uma ajuda para que a gente inspire novas pessoas, convença novas pessoas a prosseguirem no sonho delas, então, o que vocês fazem aqui é mais um serviço público, um serviço de curio público do que propriamente qualquer publicidade, qualquer incentivo comercial, tá? Então, queria agradecer a vocês pela disposição, horário já avançado no Brasil, já são quase 9h40, e agradecer a vocês por toda essa contribuição que vocês deram, não só para a gente, mais para o futuro aí de muitas pessoas que estão assistindo a gente agora. Imagina, Léo, a gente que agradece, a gente fica muito feliz aí em ter acertado com vocês, e a gente está muito feliz só aguardando aí a parte do exame para ir embora logo aí para a Terra de Tio Santo. E vamos tomar aquele cafezinho com o verdinho na mão e tirar aquela nossa foto da Vitória. É isso aí! Tranquilo, pessoal, deixa eu chamar o Rodrigo aqui, agradeço demais a vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau,